Encaixa aí, encaixa aí, vai, encaixa tu primeiro. O que é isso? O que é isso que tu tá fazendo? Cara, o Gê é sério, o Gê é um mistério mesmo, rapaziada. O chão desliza, cara. O chão desliza, mano. É, eu vou te mostrar o que desliza. Vai lá, vai lá. Onde você tá levando, cara? Me deixa, me arruma fora da câmera. Eu não consigo ir pra trás do negócio. Pô, o Victor toma escolhas aí. Me deixa andar aqui. Onde você tá levando, cara? O negócio é ali, ó. Cara, literal, não consegui ir pra cá, pra baixo. Não, 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 não. Olha aqui, é só um pose aí. Ai, me mostra, me mostra, então. Mostra quem é um fodão. Mostra quem é um fodão pra mim. Ai, caralho. Ah, que isso, bateu na realeza.